E no Vida Mais Leve deste sábado, falaremos sobre os cuidados com a nossa pele e a utilização de medicamentos no tratamento de acne, esclarecendo, claro, muitas dúvidas sobre o assunto. E a nossa convidada será a médica dermatologista Daniela Gastal. Não é isso, doutora? É isso. Então, neste sábado, esperamos vocês para falar sobre o tratamento de acne. Não perca! Nós te esperamos!